E aí, tudo certo? Chegamos ao Domingão, era um Domingão e olha, o último antes da véspera de Natal, próximo domingo já é vinte e quatro de dezembro, amigo. Olha aí, dois mil e vinte e três indo embora, hein? Vem em mim dois mil e vinte e quatro. Bom, no assunto de hoje do análise de notícias internacionais, vou te contar que Javier Milley suspendeu verba pública para publicidade na mídia por um ano. É o que eu te conto a partir de agora. A decisão de Javier Milley, presidente em Poçado no último domingo, há uma semana exatamente, na Argentina, de suspender por um ano qualquer propaganda oficial, é uma mistura de corte de gasto com a promessa de campanha, avaliam fontes próximas ao presidente da Argentina. A primeira razão da medida, e é importante a gente te contar, anunciada pelo porta-voz da presidência, é a mais absoluta falta de recursos. Não há dinheiro para dar manutenção à publicidade oficial. O país se prepara para um intenso arrocho fiscal. A segunda é uma promessa de campanha que remete ao liberalismo e também a bandeiras da direita, de ataque à imprensa, compartilhadas por líderes como Jair Bolsonaro e Donald Trump diz a matéria do G1. Por princípio, Javier Milley defende que as empresas de comunicação têm que sobreviver sem o apoio do Estado para evitar pressões editoriais indevidas. Para mim, essa parte já liquida a fatura, né? Na campanha, Javier Milley também criticou o que chama em espanhol de ensombrados jornalistas de envelope, que seriam supostamente pagos para defender um espectro político. Javier Milley prometeu ainda acabar com os canais públicos de informação, como a C5N, que é uma TV pública com programação fortemente kirchnerista. E com relação a essa informação, meu comentário vai no seguinte sentido. Nós sabemos exatamente qual é o método e como isso acontece no Brasil. E eu fiz questão de citar que era o G1, né? A fonte dessa matéria, que diz que isso é um ataque à imprensa. Não! Usar dinheiro público para sustentar veículos de comunicação é um ataque ao dinheiro público. É um ataque à população pagadora de impostos. Essa sim é aviltada e atacada quando o dinheiro público é utilizado para sustentar veículos de comunicação. O viés liberal e libertário de Javier Milley muito provavelmente já tem identificado que existem emissoras na Argentina, como existem no Brasil, que dependem única e exclusivamente do dinheiro público para sobreviver. E sabe qual é o preço disso? O preço é a compra da opinião, do silêncio, da pauta, das manchetes. Javier Milley quer se libertar disso. E acusar esse ataque, de ataque à imprensa ao presidente Bolsonaro, é uma grande injustiça. E eu justifico. Durante quatro anos do presidente Bolsonaro, chefes das principais redações, em especial de emissoras de rádio e televisão com quem eu conversei, disseram nesses quatro anos do Bolsonaro, nosso telefone nunca tocou para pedir a cabeça desse ou daquele, a retirada dessa matéria ou daquela matéria. Em quatro anos de Bolsonaro, não houve essa pressão do governo federal sobre aqueles sobre aqueles que comandavam redações. E só para você ter uma ideia, Lula, gasto médio por ano, governo um, governo dois de Lula, um bi e cem milhões por ano de verba publicitária do governo federal. Dilma, quanto mais besteira falava, mais se gastava para apagar o incêndio, dois bilhões, duzentos e cinquenta milhões de reais por ano. Presidente Bolsonaro, sessenta e cinco milhões de reais por ano de verba pública para veículos de comunicação. Talvez esse seja o ataque à imprensa sugerida pela matéria do G1. Na verdade, o ataque é o dinheiro público. Parabéns à decisão de Javier Milley. Vamos a mais uma dica com o Daniel Toledo, especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados, hoje top seis principais setores industriais que mais cresceram nos Estados Unidos em dois mil e vinte e três. Que tema legal para você se conectar e se antenar com Daniel Toledo. Por aqui eu volto amanhã, segunda hora. Até lá.